Meninas, hoje eu vim aqui num lugar muito especial pra mim. Pra quem não sabe, eu fui fisioterapeuta, ou melhor, eu sou fisioterapeuta, dermato, e eu voltei à clínica única, que eu era proprietária, e acabei vendendo pra Ivana, minha amiga. Eu acho muito importante, isso foi um dos quesitos na hora de vender a clínica, em pensar pessoas responsáveis pra estar cuidando da nossa saúde e, é claro, da nossa beleza. Tudo bem com você, Ivana? Tudo ótimo, Carol. Ivana, prazer é meu, gostei muito de voltar aqui, e eu queria conversar um pouquinho com você, já que eu falei de pessoas responsáveis, pra conhecer um pouquinho melhor da sua história, de formação, tudo, pra você chegar até aqui. Bom, eu trabalho com estética já faz, eu tava fazendo oito anos, né, mas de formação superior, eu terminei o ano passado o curso tecnológico, o Unicesumar agora, né, e também fiz a pós-graduação, eu fiz especialização em estética facial e corporal, então eu tô bem contente com a minha profissão, que cada vez buscando mais conhecimento. Mas hoje, chegando perto do verão, esse clima gostoso, a gente acaba deixando as pernocas de fora, mostrando um pouquinho mais o corpíteo, então assim, o que que tá em alta, né, pra tratamento de celulite e gordura localizada aqui na sua clínica? Bom, aqui na clínica, eu conto agora com o Mantus, que é um aparelho, um equipamento de ultrassom, que é a chamada terapia combinada. Então, o equipamento, ele tem o ultrassom e a corrente elétrica, que a KLD, que é a fábrica do Mantus, né, ele colocou o nome de corrente estereodinâmica, que trabalha com drenagem linfática. Então, ao mesmo tempo que tem a ação do ultrassom, pra derreter as gordurinhas, estimular a lipólise, na verdade, né, que é a chamada, tão chamada quebra de gordura. E a drenagem linfática, que vai fazer, eliminar os catabólitos, né, trazendo mais oxigênio pra dentro da célula. E com isso, eu vou ter uma melhora, então, na gordura e já na celulite? Isso, melhora bastante o contorno corporal. O Mantus é um moderno tratamento destinado à medicina estética, que possibilita o tratamento para redução de gordura localizada e celulite. É utilizado sem a necessidade de injeções, cortes ou cirurgias. E não produz edemas, hematomas ou dor. E, principalmente, não altera sua rotina diária. E com quanto tempo de tratamento eu consigo ver um resultado interessante? Olha, nós recomendamos sempre a 10 sessões, mas, normalmente, na quinta, sexta sessão, a cliente já começa a ver resultado. Se ela fizer a orientação, é duas vezes na semana, se puder, três, né, mas com duas vezes na semana, ela consegue ver resultado a partir da quinta, sexta sessão. Fora tratamento de gordurinha localizada e celulite, ele também pode ser usado em que tratamento? Ele pode ser usado no pós-operatório. É um resultado muito interessante para pós-operatório, porque de lipoaspiração, por exemplo, né, os médicos recomendam bastante, muitos, assim, em pós-operatório imediato, o uso do Mantus. E, Ivana, tem alguma contraindicação ao tratamento? Tem as contraindicações normais, né, a pessoa tem que estar bem de saúde, né, por exemplo, colesterol muito alto, já pode complicar um pouquinho, ela precisa estar, assim, o médico precisa liberar. E as contraindicações, neoplasia, contraindicações normais. Se tiver algum problema de saúde, aí o médico precisa ser primeiro consultado. Ivana, foi um prazer conversar com você e eu gostaria de agradecer pela oportunidade de voltar aqui. e, na verdade, eu ainda continuo cliente da clínica e é muito gostoso, é um prazer estar aqui de volta. Eu agradeço a oportunidade de estar mostrando o trabalho que a gente realiza.